Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vinda, muito bem-vinda a mais uma live. Eu sou Juliana Benevich, especialista em envelhecimento saudável. Estou aqui nas minhas redes sociais praticamente todos os dias trazendo informações para você que é idoso, você que é cuidador de idosos, para que você aprenda a cuidar melhor da sua saúde, para que você tenha mais energia, para que você aprenda a se movimentar melhor, para que você aprenda de fato estratégias para envelhecer com muito mais saúde, ou seja, para alcançar longevidade, mas não só para viver mais, mas viver com mais qualidade de vida. Na semana passada nós conversamos aqui na nossa página sobre a alimentação, alimentação saudável para a pessoa idosa. E aí eu resolvi continuar esse bate-papo tanto aqui no Instagram, quanto também aqui no Facebook, e sempre posteriormente também disponibilizo essa live no YouTube, para que você aprenda muito mais coisas sobre esse assunto. A gente conversou sobre a questão do trigo, quanto que é ruim para a alimentação do idoso, ter o trigo nessa rotina alimentar, a gente conversou sobre a questão das gorduras vegetais, das gorduras industrializadas, e hoje a gente vai conversar sobre a questão da suplementação, tá? Foi uma solicitação de vocês, eu recebi várias mensagens falando sobre suplementação, e aí eu resolvi continuar esse bate-papo e fazer, na verdade, a segunda semana de alimentação saudável que está se iniciando hoje, tá bom? Então, o que eu quero pedir a você, quem vai me acompanhar, me seguir aqui pelo Instagram, acompanhar essa live pelo Instagram, que você compartilhe, quem vai me acompanhar aqui também pelo Facebook, que você compartilhe essa live, que você convide outras pessoas, tá bom? Esse é o seu papel, é a sua forma de colaborar com a minha missão de ajudar outros idosos aí a se alimentarem melhor, tá bom? Eu quero dar uma boa noite para Maria Teodora, linda, boa noite para Maria dos Anjos também, gratidão pela sua presença aqui no Facebook, boa noite aos demais também, quem quiser deixar o boa noite aqui, para que eu saiba quem está presente também é muito importante para mim, tá bom? E eu já vou iniciar a live de hoje, então, que é a live sobre suplementação. Quero apenas lembrar você, que vai me assistir pelo canal do YouTube, que você se inscreva no canal, que você ative o sininho, deixe suas dúvidas também, seus comentários, isso é muito importante para o meu trabalho, tá bom? E aí já vou começar o tema de hoje. Como eu falei, o tema foi uma solicitação de vocês, né, dos seguidores, para que eu conversasse sobre os suplementos que são mais importantes para a pessoa idosa. que eu quero dizer para vocês aqui logo de início, eu vou falar sobre esses suplementos, vou falar sobre a importância deles, tá? Claro, cada um deles mereceria uma live, mas eu vou falar dos suplementos que eu considero, assim, base, que são essenciais para a saúde da pessoa idosa. Vou falar também sobre a dosagem, que geralmente é a dosagem que a gente utiliza, mas o que vocês precisam entender? Quando a gente faz suplementação, é muito importante que a gente tenha acompanhamento de um nutricionista ou de um médico, tá? Porque as dosagens, elas sempre vão ser pessoais, tá? E aí toda vez que eu faço live falando sobre suplementação, sempre os idosos, né, os cuidadores sempre me perguntam, mas quanto é miligrama? Eu vou falar o que é base, geralmente, tá? Mas a gente precisa de uma... de uma... como é que eu posso dizer para vocês? É... isso é algo particular. Por quê? Porque você vai ter que fazer exames, você vai ter que avaliar qual a dosagem de vitaminas que você tem, para que o médico possa aí adequar o médico nutricionista qual que é a dosagem para você. O importante é que você saiba que todos esses suplementos aí vão trazer um combustível melhor para a sua saúde, vão fazer com que você funcione melhor, com que você previna doenças e sempre lembrando, né? Como eu falei na primeira live da semana passada, qual que é o nosso objetivo? É... quando a gente pensa em termos de saúde da pessoa idosa, em termos de alimentação, o que que a gente espera? O que que a gente quer? A gente quer prevenir a inflamação crônica, que é algo que vai trazer complicações para a saúde da pessoa idosa. Vocês já entenderam nas outras lives que a inflamação, ela é a base aí para que surjam várias doenças no idoso. É... a gente quer prevenir também, a gente quer tratar, a gente quer reverter a resistência à insulina, que está relacionada à questão do diabetes, que está relacionada à questão da doença de Alzheimer e muitas outras doenças também. A gente quer diminuir o estresse oxidativo, que é aquela ferrugem das nossas células. A gente já tem essa essa propensão à medida que a gente vai envelhecendo, a acontecer esse processo de estresse oxidativo, de oxidação das nossas células e a gente quer tentar prevenir isso, tá? A gente quer tentar ter muito mais anos com muito mais saúde. A gente vai ter que prevenir, trabalhar essa questão da inflamação crônica, trabalhar essa questão da resistência insulínica, trabalhar também a questão da toxicidade. Infelizmente, a nossa alimentação é uma alimentação repleta de toxicidade. A gente faz uma alimentação muito industrializada. A gente acaba intoxicando o nosso organismo. E aí, todos esses suplementos que eu vou falar para vocês vão estar trabalhando aí essas quatro questões que eu falei, que é a questão da inflamação crônica, da resistência insulínica, do estresse oxidativo e também da nossa toxicidade, que a gente consiga liberar essas toxinas aí. Aí, na semana passada, a gente conversou sobre a questão das fibras. Quem não assistiu, assista, tá? Porque vocês entenderam que é muito importante para a saúde da pessoa idosa. A importância da gente incluir as gorduras, né? Na nossa alimentação, especialmente o idoso, que é muito importante, inclusive, para prevenir as demências, né? E a gente conversou também sobre a importância de eliminar os carboidratos. E agora, então, vamos para a questão da suplementação, tá bom? Quero dar uma boa noite para Maria do Socorro, Marinês Instrumento, Fátima Ribeiro também, todos os demais aí, vamos lá. Bom, eu separei aqui oito suplementos para vocês, que são os suplementos que eu considero base, combustível aí para fortalecer a imunidade, entre outras coisas da pessoa idosa, tá? O primeiro suplemento é o óleo de coco. Você pode suplementar o óleo de coco, seja com as colheres de óleo de coco, tomando aí por volta de três colheres de óleo de coco ao dia, uma colher de óleo de coco em jejum, outra colher antes do almoço, outra colher antes da janta. Ou você pode também suplementar as cápsulas de óleo de coco, tá? E aí, por que que é importante a gente estar utilizando o óleo de coco? Primeiro, porque ele fortalece o nosso sistema imunológico. Então, em qualquer momento da nossa vida, a gente precisa se preocupar com isso, mas agora, então, em tempos de pandemia, nem se fala, tá? Então, o óleo de coco, ele vai fortalecer o seu sistema imunológico. O óleo de coco, ele é um antivírus também, ele é um antifúngico, ele é um antibacteriano. Então, se você, idoso, inclui o óleo de coco no seu dia a dia, você vai ter menos possibilidades aí de sofrer com infecções bacterianas, né? De sofrer viroses. Inclusive, ele potencializa também a questão do seu cérebro, por quê? O óleo de coco, ele é uma gordura boa e a gente entendeu, inclusive, nas lives que a gente conversou aqui sobre demência, que o nosso cérebro, ele precisa de gordura, o nosso cérebro, ele é composto de gordura. Então, se você não consome a quantidade de gordura necessária na sua alimentação, é necessário você suplementar. E aí, o óleo de coco, ele traz essa questão, ele é um combustível para o seu cérebro, mas ele tem várias outras ações aí. Além da gente poder utilizar também o óleo de coco na nossa pele, além da gente poder utilizar o óleo de coco no nosso cabelo. Então, é um alimento super poderoso que deve estar incluído na sua rotina. Também ajuda na questão da digestão. O idoso que tem prisão de ventre, por exemplo, você pode até, ao invés de tomar uma colher de óleo de coco em jejum, você pode tomar no almoço, no jantar e tomar antes de dormir, porque vai te ajudar também a regular essa questão intestinal. Outro suplemento muito importante que vocês já conhecem é o ômega 3. Por que o ômega 3 é importante? Porque ele é anti-inflamatório, ele protege o seu coração, ele protege também o seu cérebro, já que ele traz esse combustível, ele é uma gordura boa para o seu cérebro, vai fazer com que o seu cérebro funcione melhor e ele vai te proteger de várias outras doenças inflamatórias também. Então, vamos supor que você é idoso, você já sofre com uma condição inflamatória, você já sofre com uma osteoporose, você já sofre com uma artrite reumatoide, você já sofre com fibromialgia. Se você incluir o ômega 3, você vai perceber melhorando, vai perceber melhoras aí na questão da sua saúde. Por que? Você vai diminuir essa inflamação. Então, se você diminuir essa inflamação crônica do seu organismo, você vai se sentir melhor, você vai sentir menos dores, tá? Então, o ômega 3, ele protege o seu coração, ele protege o seu cérebro, ele é poderoso, anti-inflamatório, que deve estar incluído aí na sua rotina de suplementação. Outro suplemento super importante é a vitamina B12. Não sei se vocês se lembram, naquela semana inteira que eu falei sobre demências, eu falei que quando o médico vai fazer a avaliação, o idoso apresenta sintomas de demência e o médico vai avaliar, uma das avaliações que ele faz é dos exames de sangue e das dosagens de vitamina, entre elas a vitamina B12. Por que? Se você estiver com a B12 em baixa, o que vai acontecer? Você vai ter sintomas cognitivos, né? E se você ficar muito tempo sem a B12, você vai prejudicar assim o seu cérebro de uma forma desastrosa. Então, a gente precisa fazer dosagem de B12, todos nós, mas especialmente o idoso, por quê? Porque o idoso, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente vai comendo menos, né? A gente tem uma sensação de... a gente não tem aquela necessidade tão grande de estar se alimentando de uma forma tão... como que eu posso dizer assim para vocês? A quantidade da nossa alimentação diminui, tá? E aí o que acontece? A gente acaba não ingerindo a quantidade de vitaminas, de minerais que a gente precisa. E essa deficiência de B12, ela é muito comum no idoso, tá? E aí muitas vezes o idoso, ele apresenta sintomas relacionados à memória, dificuldade de raciocínio, desconcentração, né? Falta de atenção por insuficiência de B12. Então, é muito importante procurar aí o seu médico, seu nutricionista e ver se você está com deficiência de B12. Em geral, aí se suplementa mil MCG por dia, e geralmente antes das refeições ali, né? Entre o café da manhã e o almoço, tá? Mas a gente tem que saber se realmente você está com a deficiência para você fazer essa suplementação. Se você está com sintomas cognitivos, procure o seu médico e veja essa possibilidade. Outra vitamina também super importante que todo mundo que me assiste aqui já me ouviu falar em outras ocasiões, é a vitamina B12, é a vitamina D. Por que a vitamina D é muito importante? Primeiro, a vitamina D, ela é fabricada quando a gente se expõe ao sol. A nossa alimentação também tem vitamina D, mas a maior parte, a maior quantidade de vitamina D que a gente precisa, a gente produz no sol, ficando ali 20 minutos no sol, no horário entre 10 e 16 horas. E não antes de 10, nem depois de 16, é entre 10 e 16 horas, tá? E aí se você ficar ali por volta de 20 minutos, se você for uma pessoa de cor branca, em geral você já vai conseguir aí os seus 10 mil MCG, que é essa dose fisiológica que a gente precisa para que os nossos hormônios funcionem bem. Por quê? Porque o nosso corpo para funcionar bem, ele precisa de vitamina D, tá? Agora se você, por exemplo, for um idoso negro, provavelmente você vai precisar de uma exposição maior ao sol. Então uma pessoa branca, 10 a 20 minutos, ela já consegue aí os 10 mil MCG. Se for uma pessoa negra, vai precisar entre 25 e 30 minutos aí. Lembrando que o idoso, ele já tem uma dificuldade maior também de produção de vitamina D. Por isso que muitas vezes esse idoso vai precisar suplementar, tá? E aí a falta de vitamina D está relacionada a um conjunto de doenças, de doenças autoimunes e câncer, infecções, né? Hoje já tem vários estudos, inclusive relacionados à questão de recuperação da COVID-19 com suplementação de vitamina D. Por quê? Em algumas avaliações, algumas pesquisas que foram feitas, as pessoas que apresentavam o grau mais grave da COVID-19 estavam com deficiência de vitamina D. E aí se suplementou, né? Suplementação de altas doses de vitamina D e essas pessoas conseguiram se recuperar. Por quê? Porque a gente sabe que a vitamina D nos protege também das infecções e nos ajuda também a tratar as infecções, tá? Mas para além disso, a gente sabe que, por exemplo, uma suplementação de 1.000i de vitamina D diminui em 75% as suas chances de ter câncer. A gente sabe que a maioria das pessoas com câncer também estão com deficiência de vitamina D. Então é uma vitamina super importante para o idoso estar suplementando, tá? Além dela prevenir o câncer, ela também desacelera a progressão do câncer. Isso também já tem várias pesquisas. Então idosos que foram diagnosticados com câncer, que começaram a suplementar a vitamina D, eles desaceleraram esse processo de progressão, de avanço da doença oncológica, que a gente sabe que é muito comum nas pessoas idosas, tá? Além disso, também a gente foca muito na questão da vitamina C para prevenção de gripes, né? Prevenção de resfriados, mas o que a gente sabe é que a deficiência de vitamina D, ela causa essas gripes e resfriados também. E se a gente suplementa, se a gente tem uma dose fisiológica ali de vitamina D, a gente vai estar prevenindo esses quadros aí infecciosos, esses quadros respiratórios, né? Esses quadros de gripe também. Então é super importante que o idoso suplemente vitamina D. Em geral, especialmente aí para idosos que não se expõem ao sol, o médico vai estar prescrevendo aí entre 5.000i e 10.000i. Algumas pessoas acham que é uma dosagem alta, mas isso é por desconhecimento, tá? Hoje no Brasil a gente tem o professor, o doutor Cícero Coimbra, que trabalha, um dos maiores especialistas do mundo em vitamina D. E a gente sabe que a nossa dose fisiológica, se expondo ali 20 minutos ao sol, a gente já vai produzir por volta de 10.000i. Então você suplementar 5.000i não é grande coisa, não é algo que vai trazer nenhum problema de saúde para ninguém. Não é alta dose de vitamina D. Como muitos profissionais informados pensam que é, tá? A gente já tem pesquisas que falam que essa é a dose fisiológica. Então especialmente se for um idoso que não se expõe ao sol, é super importante que ele faça suplementação de D também. Aí vai ter que ver, claro, com o médico qual a quantidade necessária para ele. Vai ter que ser feito exame de sangue, tudo direitinho. Outro suplemento super importante é o magnésio, tá? E aí você pode utilizar o magnésio PA, você pode... Existem vários tipos de magnésio, mas quando a gente fala do idoso, em geral a gente pensa no magnésio treonato, tá? Por quê? Porque ele vai trazer uma proteção maior, é uma capacidade maior de absorção que vai te proteger de várias condições. A gente sabe que assim como a vitamina D, o magnésio está relacionado a várias funções do nosso organismo, todos os nossos órgãos, eles precisam de magnésio. E a gente sabe que a maioria da população, não só a população brasileira, mas de vários países está com insuficiência aí de magnésio por conta do nosso solo, que não é mais o mesmo, né? E aí, é claro, na nossa alimentação a gente acaba não conseguindo aí ingerir a quantidade de magnésio que é necessário. Então, quando a gente vai fazer a avaliação, em geral, as pessoas, em geral, os idosos estão com deficiência de magnésio, tá? E aí, em geral, também, o médico vai estar aí suplementando pra você de 300 a 900 miligramas de magnésio por dia. Se você for um idoso que tem problemas com insônia, inclusive, você pode utilizar esse magnésio à noite, porque ele vai te ajudar a dormir, ele vai melhorar também a sua função intestinal, né? Quem tem prisão de ventre, quando você é idoso, começa a fazer suplementação de magnésio, você começa a ir no banheiro normalmente, né? Então, é super importante também. Outra coisa relacionada ao magnésio é você perceber se você está com sintomas de deficiência de magnésio, tá? Então, se você, por exemplo, sente muita dor de cabeça, se você sente muito enjoo, se você sente muita fraqueza, sabe? Cansaço, falta de energia, geralmente, pode estar relacionado à falta de magnésio, inclusive, cãibras, né? Idosos aí que apresentam muitas cãibras, geralmente, eles estão com deficiência de magnésio. Então, está aí outro suplemento super importante também. Além disso, ele também regula o cálcio no seu organismo, porque o que muitos idosos não sabem, e que muitas vezes fazem, né? É suplementação de magnésio sem orientação médica. E aí, quando você faz suplementação de cálcio, na verdade, sem orientação médica, você pode acabar aí causando uma calcificação. Olha minha gatinha aqui, gente. E você tendo problemas de saúde, problemas cardíacos, por conta dessa suplementação de cálcio que você está fazendo. E aí, quando você toma magnésio, ele vai regular para onde que vai esse cálcio, tá? E aí, você vai evitar problemas cardíacos. Então, nunca suplemente cálcio sem orientação do seu médico. Agora, se você suplementa até com orientação do médico também, é importante que também suplemente magnésio para que ele regule aí para onde que vai o cálcio do seu organismo, tá bom? Senão, você pode causar a calcificação aí das suas artérias e vai ter problemas cardíacos. Então, a gente tem que evitar essa condição também. Outro suplemento super importante para você, chá verde. Se você não incluiu chá verde na sua vida, está na hora de incluir, gente. Porque já é comprovado que o chá verde, ele consegue eliminar as toxinas do nosso organismo. Uma das coisas que os meus alunos do treinamento que estão aqui, treinamento SOS Alzheimer, aprenderam, né? Lucimara, Maria Teodora, Rosângela, não sei se tem mais alguém aqui também. O que a gente aprende lá no treinamento SOS Alzheimer? Um dos subtipos da doença de Alzheimer, a doença de Alzheimer tem três subtipos, tá? O inflamatório, o atrófico e o tóxico. E esse subtipo tóxico, ele está relacionado a essa questão das toxinas no nosso organismo. Nosso organismo está sujo, né? E aí, uma das formas da gente limpar o nosso organismo e eliminar, são as fibras que a gente falou lá naquela aula sobre as fibras aqui. Acho que foi na segunda-feira passada, né? Quem não assistiu, assista. O chá verde também vai fazer esse detox também, tá meninas? O chá verde também vai ajudar a eliminar essas toxinas. Então, ele também te ajuda a prevenir demências, também te ajuda a prevenir doença de Alzheimer. Ele também, ele é o potencializador da morte de células cancerígenas. Então, vamos supor que você esteja já com câncer. Ele vai te ajudar a matar essas células cancerígenas, tá? Ele vai te ajudar a potencializar o efeito da radioterapia. E é claro, se você não tem câncer, ele vai te ajudar a prevenir. Isso é comprovado, tá? Inclusive, tem um livro, nem estava separado aqui para indicar para vocês, mas vou indicar também, que é esse livro Anticâncer. Quem já me segue há muito tempo já me viu falando sobre esse livro aqui, tá? É um livro de um neurologista. Ele já morreu, tá? Mas, ele sobreviveu em muitos anos com câncer, que era câncer de cérebro considerado incurável. Ele tinha meses de vida e ele sobreviveu anos. Aqui, ele fala sobre essa dieta anticâncer, sobre toda a pesquisa que ele fez relacionada a isso. E ele cita, inclusive, essa questão dos estudos com chá verde. Depois dele, surgiram vários outros estudos comprovando também os efeitos do chá verde aí para a questão da prevenção do câncer, tá? Mas, esse livro é super interessante, porque vocês vão entender toda a história dele e muitas pessoas falam assim, ah, mas ele teve câncer e ele morreu. Sim, mas quantos anos ele viveu, né? Para além daquilo que a medicina diria que ele ia viver, né? A medicina diria que ele ia viver meses. Ele fez toda essa mudança alimentar e ele viveu vários anos aí, salvo engano, não me lembro agora, 10 anos aí com câncer. Então, para quem ia viver 6 meses, viver 10 anos, né, gente? Câncer de cérebro, que é um câncer devastador. Então, realmente, de fato, a dieta alimentar que ele fez ajudou bastante, tá? Ele é um cientista, era, né? Um cientista muito renomado e escreveu esse livro. E aí, ele fala sobre o chá verde. Hoje, a gente tem várias pesquisas documentadas falando a importância do chá verde. Inclusive, vai te ajudar não só nessa questão, né? Mas, vai te ajudar a emagrecer, vai te ajudar. Ele é um poderoso antioxidante também, como eu falei, a gente... Um dos objetivos da gente, quando a gente fala de saúde da pessoa idosa, a gente evitar esse estresse oxidativo que faz esse enferrujamento das nossas células e faz, óbvio, se as nossas células estão envelhecendo, antes do tempo, todos os nossos órgãos vão envelhecendo também. Então, o chá verde, ele vai te ajudar nisso. A dosagem indicada de aproximadamente 6 xícaras de chá verde por dia. Você também pode suplementar com as cápsulas. O que for mais fácil pra você, eu prefiro beber. Então, eu bebo sempre o chá verde. Não bebo as 6 xícaras, confesso pra vocês, porque eu faço várias outras suplementações. Então, eu bebo por volta de 3 xícaras de chá verde por dia, tá? Mas, se você quiser potencializar, você pode tomar por volta de 6 xícaras de chá verde ou utilizar a cápsula de chá verde de 500mg, aproximadamente 2 a 3 cápsulas por dia, tá? Outro suplemento super importante que também não se fala é o alho. E aí, o alho, quem é mais idoso aqui, provavelmente tem o pai, ou quem não é idoso, né? Cuidador aqui, mas a mãe ou o pai que tinha mania de cortar o alho, picar o alho e colocar na comida, né? O meu pai faz isso até hoje. E aí, hoje a gente sabe que o quê? O alho é uma das ervas medicinais, assim, mais antigas, poderosíssimas, que durante a Segunda Guerra Mundial, o alho, ele era utilizado nas feridas ali, né? Dos soldados, e ele também era utilizado pra... Quando não se tinha, quando faltavam os antibióticos, o alho, ele era utilizado como antibiótico durante a Segunda Guerra Mundial. E aí, se falava, assim, que o alho, ele era penicilina russa, né? Porque naquela época a gente tinha como antibiótico a penicilina, e aí, quando faltava, os russos lá, eles utilizavam o alho como antibiótico. Tanto pra curar as feridas, por ser anti-inflamatório, antibacteriano, né? Por trabalhar essa questão das infecções também. E aí, ele era utilizado, então, como antibiótico. Em geral, o que a gente recomenda? Ou você vai cortar, picar esse alho, colocar na sua alimentação, você vai ver que você não vai ficar mais gripado, não vai ficar mais resfriado. Resfriado, dificilmente você vai ficar apresentando infecção urinária, pneumonia, porque o alho, ele mata, né? Essas bactérias. Então, é um alimento super interessante pra você estar incluindo. Ou você corta esse alho, pica e coloca na sua refeição, mistura ali na sua comida. Meu pai faz isso, picadinho, mistura na comida. Ou você pode também, por exemplo, refogar o alho e a cebola. E aí, eu já falei aqui sobre a família alho, né? A gente tem postagem aqui na página dessa semana, falando sobre a importância dessa família, que é o alho, cebola, cebolinha, alho poró. Você pode refogar o alho com a cebola ou com o alho poró. Colocar ali também os seus legumes e colocar a cúrcuma, que também é um excelente suplemento. Se você não consegue colocar na sua alimentação, pelo menos um grama de cúrcuma por dia, você pode suplementar também. Mas uma receita super poderosa pra você utilizar o alho e colocando a cúrcuma junto é isso. Se você refogar o alho com a cebola, coloca os seus legumes e coloca em uma colher de chá de cúrcuma. Vai ser um alimento super poderoso, inclusive uma entrada, né? Se você tem muita fome, se você é aquele doce que come muito, você pode fazer essa entrada aí de legumes refogados com cebola e alho e com cúrcuma. E depois você come o resto da comida que você quer comer. Porque aí você já colocou pra dentro, como eu sempre digo, né? Os alimentos que são mais necessários aí na sua alimentação. Então, o alho, ele é antibiótico. O alho, ele ajuda, por exemplo, se você é idoso e é diabético. O alho, ele vai te ajudar a diminuir, a controlar a sua glicemia. Ele vai te ajudar, como eu falei, na questão de... As bactérias vai diminuir essa questão das infecções, né? Que você pode estar apresentando. Outra coisa que é super interessante também, eu falei pra vocês, assim, a questão do alho cru, né? Vocês incluírem na alimentação. Se vocês não estiverem fazendo uma alimentação gordurosa, que eu já expliquei que a gente tem que fazer uma alimentação com gorduras boas, né? Mas se você não está conseguindo garantir isso na alimentação, é ideal que quando você for utilizar a sua cápsula de alho, você utilize junto a cápsula de ômega 3 ou a cápsula de óleo de coco. Porque assim você consegue absorver melhor os nutrientes ali do alho, tá? E aí, por último, eu queria falar com vocês de um suplemento, o oitavo suplemento aqui, que a gente não escuta muito falar, que é a berberina, tá? A berberina, ela é uma substância que ela se encontra em várias plantas, inclusive na própria cúrcuma, né? Ela é retirada da cúrcuma, que ela é uma poderosa antioxidante. Hoje se fala muito, inclusive no tratamento de Covid-19, dessa berberina. De estar suplementando berberina, não só para os idosos, mas para a população. Em geral, justamente por ser anti-inflamatória, tá? E a gente sabe que a Covid-19, ela causa isso. Ela causa uma inflamação grande no seu organismo e aí, infelizmente, muita gente não consegue superar. Então, a berberina, ela é poderosa antioxidante. Ela é um anti-inflamatório, assim, super poderoso também, que poucas pessoas conhecem. E também tem propriedades anti-câncer, tá? E ajuda também nessa questão da nossa sensibilidade à insulina. Então, se você é diabético, você vai ser beneficiado com a berberina. Se você não é e quer prevenir o diabetes, também vai te ajudar. Se você quer prevenir o câncer, se você trata câncer também. Inclusive, tem doses maiores do que essa dose que eu vou falar aqui para vocês agora, para quem trata câncer, que vai ajudar também a fortalecer o seu organismo. E é antioxidante, como eu falei, sempre voltando, né? No início da live, eu falei, a gente tem que prevenir inflamação, resistência à insulina, essa toxicidade no nosso organismo e esse estresse oxidativo. E todos esses suplementos que eu falei vão ajudar nisso, tá? E a berberina, então, geralmente se utiliza por volta de 900mg a 1.200mg por dia. Você parcela esse valor, se for 900mg, o médico ou nutricionista vai pedir para você dividir isso em três, né? Vão ser três cápsulas, por exemplo, de 3mg. Você vai utilizar de manhã, de tarde, de noite. E aí você vai conseguir a quantidade adequada de berberina, que vai te trazer todos esses benefícios aí, que eu falei, inclusive, sendo também antimicrobiana, tá? Então, esses são os oito suplementos para quem chegou agora por último. Então, eu falei sobre óleo de coco, ômega 3, B12, vitamina D, magnésio, chá verde, alho e também sobre a berberina. Claro, existem vários outros suplementos que vão te ajudar também. Mas eu foquei naqueles que vão te ajudar a combater infecções, aqueles que são antivirais, aqueles que vão te ajudar na questão da resistência, né? Essas infecções que vão te ajudar a diminuir a inflamação do organismo, que vão te ajudar a eliminar essa questão desse estresse oxidativo que a gente acaba produzindo por conta da alimentação. Só que o que vocês têm que entender é o seguinte, gente. Não adianta fazer essa suplementação, que eu falei para vocês agora, se vocês não se alimentarem bem, se vocês não tirarem o trigo da vida de vocês, tá? Se vocês não tirarem alimentos industrializados, se vocês não incluírem as fibras, se vocês não incluírem os óleos saudáveis, que eu falei para vocês ao longo dessa semana, se vocês não utilizarem as verduras, porque não tem cápsula que vai salvar a gente, se a gente se alimenta mal, né, Regina? Quero dar uma boa noite aqui para a Regina, Vivi Personal. Aqui no Facebook, estou vendo agora a Vilma, Fátima Ribeiro, Rosângela, Lucimara, Elisa, Maria Teodoro, os demais estiverem aqui também, gente. Deixe boa noite, né? Deixe o comentário. Compartilhe a live se você gostou da live, para que essa live chegue a outras pessoas, tá? E aí, Maria Abreu também. Boa noite, Maria. E aí, gente, é super importante que a gente mude a alimentação, né? Eu, mais uma vez, assim, eu falo isso com muita seriedade com vocês. Sei que a opção é de vocês, né, Vivi? A opção é de vocês fazer a mudança na alimentação ou não. Eu não tenho como obrigar. Cuidador não tem como obrigar. E se você é cuidador, não adianta você pensar assim, ah, eu vou mudar a alimentação só do idoso que eu cuido. Eu vou pedir o médico, o nutricionista, para fazer essa suplementação, para ver essas dosagens só do idoso que eu cuido. Não, você tem que cuidar da sua saúde também. A gente não pode deixar para amanhã. E especialmente nesse momento, que nós estamos num momento de pandemia, você não se alimenta bem, você não busca fazer as suplementações que você tem que fazer, não tem jeito, você vai adoecer, sabe? Então, assim, eu sou muito séria nesse sentido, né? Flavinha, que está aqui comigo, que é minha amiga. Boa noite, Flavinha. Gratidão. Maria Marlene Sampaio, Marisa Viegas, Maria Socorro, Dulce Bragança também. Seja bem-vinda, né? Então, assim, gente, vocês têm que fazer essa mudança se vocês quiserem saúde. Eu sempre falo isso, né? Flavinha, que está aqui, é minha amiga, ela sabe. Eu sempre converso com os meus amigos assim, eu falo, olha, a gente tem essa possibilidade. Bom, você quer se proteger? Quer fortalecer o seu organismo? Tem isso, isso e isso, né? Você tem que cortar isso, tem que incluir isso, tem que fazer aquilo. Fica na opção de vocês fazerem ou não. Então, às vezes, é muito triste, por exemplo, quando eu venho aqui, eu faço uma live, estudo pra caramba, eu faço uma live e aí falo com vocês, olha, tem que fazer isso, isso e isso. Isso é bom pro seu organismo. Aí tem idoso que começa a me mandar mensagem e fala assim, ah, mas eu não vou tirar isso que eu já fiz isso a vida inteira. Ah, não vou incluir isso. E aí, gente, não adianta brigar comigo, né? Porque eu já faço isso, não é verdade? Luca, Dina, Dulce, Bragança, Salete, eu já faço isso pra mim. Então, quem tem que se preocupar com a saúde de vocês, é vocês, né? Você que tá me ouvindo, você que tá me assistindo, você que tem que tomar consciência que em todos os momentos da sua vida você tem que se preocupar com a sua saúde, mas que nesse momento em especial, né, Regina? Fica na sua opção aí, cuidar ou não, né? O aprendizado tá aí, eu venho aqui, eu não faço uma live qualquer, inclusive hoje, né, eu estava olhando o comentário de uma pessoa que provavelmente é uma seguidora nova e aí fez um comentário muito abusado pra mim de uma dessas aulas dessa semana que vocês não têm noção do quanto que eu estudei pra sentar aqui e fazer live, que na verdade é uma aula e trouxe pra vocês falando a história das gorduras, a história do trigo e aí veio uma pessoa e colocou assim pra mim, nossa, mas você fala muito, de vez em quando aparece gente assim, né, mas você fala muito e aí eu falei assim, olha, se você não quer aprender, se você, esse conteúdo não é importante pra você, se você quer só assim, pronto, toma essa pílula mágica, então não fica aqui, procura outra pessoa pra seguir, porque eu vou sempre trazer uma aula, eu vou sempre ensinar pra vocês o fundamento das coisas, pra que vocês não façam igual muita gente faz, não, então eu vou suplementar isso aqui, vou tomar isso aqui, vou comer isso aqui sem saber pra que que é, eu sempre vou vir, vou fazer uma live que vai demorar 20 minutos, que vai demorar 30 minutos, isso não é o que o marketing digital ensina pra gente, que eles ensinam pra gente, ó, vem, faz uma live, faz um vídeo de 2 minutos que as pessoas vão assistir mais, você vai conseguir mais seguidores, faz um vídeo de 2, 3 minutos que você vai ter mais seguidores, eu não, assim, eu já entendi que eu não consigo fazer isso, eu sempre vou estudar e vou trazer uma aula, quem quer aprender, porque eu acho que principalmente se você é idoso, você não é criança, não é criança que quer colar, criança que quer aquele conteúdo mais rápido, não, se você é idoso, você já tem uma sabedoria, você já entendeu que você tem que ir na profundidade das coisas, né Vivi, que você tem que aprender o fundamento das coisas, você não é mais beber pra ir fazendo o que as pessoas mandam sem entender, então eu estou aqui, né, estive a semana inteira, da semana passada falando sobre alimentação, trazendo postagens, essa semana inteira eu vou fazer live também, não posso prometer pra vocês live todos os dias, né, hoje, por exemplo, eu cheguei de plantão, então eu acho que vocês conseguiram perceber que eu estou um pouquinho cansada, né, quando dá esse branco assim na cabeça, às vezes quando a gente está falando é o cansaço mesmo, mas como eu tinha me comprometido a fazer essa live hoje, eu falei, eu vou fazer, então ao longo dessa semana eu vou fazer lives, vou continuar fazendo publicações sobre alimentação, se você tem interesse, leia as publicações, reassiste os vídeos, deixe os comentários, deixe as perguntas, eu estou sempre respondendo as perguntas, tá bom? Isso é super importante pra que vocês aprendam e potencializem a saúde de vocês. Quero agradecer aqui a Maria dos Anjos, né, que disse que gostou da aula, Marlene Sampaio também, quero lembrar vocês do e-book, quem quer, gente, não estou aqui pra obrigar fazer live pra forçar ninguém a comprar e-book, compra quem quer, né, os e-books são pra ajudar vocês, tá, eu fiz esse e-book agora com 85 receitas saudáveis, café da manhã, almoço, janta, chá, bolo, enfim, tem receita de bolo, de pão, de lasanha, de escondidinho, tem várias pessoas aqui na live que eu sei que compraram, quem comprou, se puder colocar aqui que comprou, é importante, eu fiz pra vocês, então é um e-book de alimentação saudável, 85 receitas de R$39,90, que você divide em 10 vezes, R$3,90 por mês, né, por quê? Porque eu venho fazer live, eu ensino aí, os idosos sempre falam assim, ah, mas como que eu vou utilizar a farinha, como que eu vou utilizar a gordura, não sei fazer receita, eu fiz o e-book, então, ah, não sei como que eu vou utilizar essa alimentação, tá, e o e-book? Compre o e-book, R$3,90 por mês, né, tem 85 receitas, aprenda a fazer receitas saudáveis e mude a sua vida, agora, como eu sei fazer, a opção é sua, não quero comprar e-book, ó, pra mim, tranquilo, o e-book foi feito pra vocês, né, quero só assistir as lives e não vou mudar a minha alimentação, a opção é de vocês, né, não é minha, eu tô aqui como professora pra orientar, pra ensinar, pra trazer o que é de evidência científica e fica aí a critério de vocês, né, Mari? Boa noite, Mari, linda, que eu amo, saudade de você, Mari, vendo só sua roxinha aqui, mas enfim, né, uma bolinha no Instagram, gente, morrendo de saudade de Mariana, nossa senhora, aí em breve a gente vai se ver se Deus quiser, Mari, Maria Helena também, Maria Teodora, minhas alunas aqui no Facebook, né, alunas do treinamento, alunas de gerontologia, então é isso, gente, eu acho assim, que a gente tá num momento, todos nós temos que ter consciência, a gente tem que aprender ao longo da nossa vida, né, a gente deveria ter acesso à educação e saúde, pra gente aprender a se alimentar melhor, infelizmente, a gente não tem essas aulas, né, a gente não tem esse acesso à educação e saúde, eu acho que o SUS hoje tá crescendo muito nesse sentido, né, Mari? A gente tem visto vários profissionais, né, trabalhando, trazendo essa discussão de alimentação saudável, de exercício físico pro sistema único de saúde, mas isso ainda está crescendo aos poucos, né, e eu acho que você que é idoso, que está aqui, que tem essa possibilidade de ter consciência, de melhorar a sua saúde, aproveite, sabe, aproveite, mude, você pode viver muito mais, viver por muito mais tempo e viver com muito mais saúde, então aproveite aí essa possibilidade e faça as mudanças na sua vida, tá bom? Então é isso, eu vou fechar a live de hoje pedindo mais uma vez, você que me assistiu pelo Instagram, que vai me assistir pelo IGTV, compartilhe com outras pessoas, você que me assistiu aqui no Facebook, compartilhe, marque as pessoas, quem for me assistir no YouTube, porque a live vai para o YouTube, se inscreva no YouTube, compartilhe a live do YouTube, convide outras pessoas, né, para estar me seguindo, para estar aprendendo, ao longo dessa semana inteira, vamos falar sobre alimentação novamente, tá? Não teremos lives todos os dias, mas na maioria dos dias, semana passada, se não me engano, tivemos três, mas todos os dias a gente tinha de uma, duas postagens falando sobre propriedade dos alimentos, então aproveitem, tá? Coloquem as dúvidas, coloquem as perguntas e compartilhem. E quem quiser, quem puder, quem confia no trabalho, quem acha, tem que esse e-book, pode trazer saúde, pode melhorar a vida de vocês, pode, enfim, que aprendendo novas receitas, você vai mudar, que eu tenho certeza que vai mudar a sua rotina alimentar, e vai te trazer mais saúde, compra o e-book, tá bom? A Maria colocou aqui que gostou, né, já está gostando do e-book, Maria do Socorro, e aí, depois, mais tarde, vou colocar o link aqui para vocês, quem tiver interesse, eu mando mensagem pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, por aqui, a gente manda o link para adquirir o e-book, quem quiser, tá bom? E aí, acompanhe, então, ao longo da semana, que a gente vai continuar falando sobre alimentação, ó. Boa noite aqui, Vivi, Mari, as demais que me assistiram vão me assistir no Instagram. Gratidão aí pela presença de vocês, gratidão por terem me assistido, tá bom? Tchau, tchau! E boa noite aqui para vocês, né, no Facebook, né, Maria dos Grandes, Maria Helena, todos que me assistiram aqui, hoje a gente teve uma quantidade muito legal de pessoas, inclusive, vou pensar essa possibilidade de fazer live nos domingos, né, geralmente estou mais cansada, mas posso fazer uma live mais breve, estar aqui, porque eu sei que é um dia de descanso, né, um dia que as pessoas estão mais em casa, de repente, pode ser que seja interessante fazer live, tá bom? Mas, mais uma vez, aí, gratidão, acompanhe aí os vídeos da semana e quem quiser, mande perguntas, mensagens e adquira o e-book, tá bom? Beijão, gente! Tchau, tchau!